Nosso bate-papo com Leira Mello, nossa psicóloga aqui do programa Tudo De Bom, é sucesso ou a falta de e a construção de. Como a gente lida com a frustração, primeiro de tudo, assim, do sucesso? Não atingir o sucesso, como eu lido com a... Porque se o sucesso é o reconhecimento do outro, o aplauso do outro, como é que eu lido com essa frustração quando eu não tenho esse reconhecimento? Então, se eu estiver preocupada exatamente em fazer sucesso, eu corro o risco de não ter sucesso, não é? Porque como que eu posso construir essa história que vai se transformar em uma história de sucesso ou não? Tem a ver com o quanto, é um quanto mesmo, de energia eu coloco nos meus projetos. Se eu coloco assim, digamos assim, vou tentar dar um exemplo para ver se fica mais fácil. São dois irmãos, um, como você disse, muito validado e o outro deixado ao seu destino, vamos dizer assim, né? Só que esse aqui com uma perseverança muito grande de enfrentar as dificuldades, os obstáculos, de ir para frente, de ter realmente um projeto e um objetivo na vida. Esse aqui pode ficar no meio do caminho por quê? Porque a vida dele foi tão fácil, pode ser, mas isso acontece muito, que ele se perdeu no sucesso, está só no reconhecimento do outro, entendeu? Não tem nem desafio, né? Exato, o desafio fica assim, eu vou fazer tudo para você, para chamar a sua atenção, para você dizer que eu sou ótimo e para mim é o suficiente. Não tem estrutura, ruim, tá? O outro não teve isso, mas tem dentro dele o chamamento, a vontade, o desejo de ser alguma coisa. Ele vai ser, e aí o sucesso não foi o que o guiou, o que o guiou foi outra coisa. Esse aqui foi guiado pela noção falsa de sucesso, tá? E esse aqui foi guiado pelo desejo legítimo, verdadeiro, de fazer aquilo, de mostrar que ele veio ao mundo, digamos assim. Como a gente constrói sucesso? Toda a diferença. Como a gente constrói? Primeiro, você tem que determinar, assim, o que você quer fazer, quem é você e o que você quer ser, né? No momento em que você determina isso, você determina as linhas de borda aonde você vai atuar. Então, tá, se eu quero ser, construir uma ponte, eu não vou poder fazer biologia, né? Então, eu vou ter que fazer aquilo que está ligado, engenharia que está ligada, aquilo para eu ter a ferramenta necessária para construir a ponte dos meus sonhos, né? Então, começa daí. Primeiro, você tem que ver o que eu preciso reunir para construir o que eu quero, seja em que área for. Então, é condição sine qua non. Claro, que se eu recebo do mundo, assim, os sinais positivos, é mais fácil, eu vou caminhar mais fácil. Agora, se não, eu começo a pensar o que é que está faltando? Eu não estou indo buscar o lugar certo? Aí, eu começo a fazer esse movimento de aglutinar para mim o que eu preciso para fazer aquilo. E aí, eu começo a construir o meu sucesso. Isso, porque acho que a movimentação é o grande segredo de tudo, né? Porque não só vai trazendo, você trabalha com a sua motivação, você se movimentando, você se motiva, você se movimentando, movimenta outras pessoas para também fazer, porque a gente não faz nada assim, né? O universo conspira, como se diz. E quando a gente movimenta, eu acho que movimenta o universo para que... A energia do universo, porque assim, o universo só se realiza se cada um de nós se realizar. Enquanto nós não nos realizarmos, o universo não se realiza. Agora, eu tenho uma dica fundamental para quem quer atingir o sucesso de ser uma excelente pessoa. Fica em silêncio um pouquinho, começa a ouvir a sua alma, vê o que de fato ela deseja, vê que talento você tem que desenvolver, porque a gente veio com um bando deles. E a gente precisa aprender a desenvolvê-los. Mas para desenvolver, eu tenho que parar um pouquinho de pensar e tenho que ficar no silêncio para que as coisas se revelem. Quer ter sucesso? Aprende a revelar as coisas para você. Garanto que é melhor. É, mas essas coisas de revelação, às vezes, também são doloridas, né? Mas só é dolorido para quem acha que só tem uma coisa para fazer na vida. Quem descobrir, não é por aí que eu tenho que ir. Não, porque quando você... Essa coisa do silêncio, de ficar quieto e descobrir o que tem a alma, às vezes é uma coisa, não que você não queira ver, mas é uma coisa que você vê, se percebe. Isso não estou falando de sucesso, estou indo pela dica que você deu de ficar quieta, que me remete a outra coisa. E que você entende o que a sua alma quer, também é complicado, porque você vai ter que mexer com outros fatores externos para que isso aconteça. Sempre sim, sempre assim. Agora, se você, ao fazer esse mergulho, você descobre que você não é feliz fazendo aquilo que você está fazendo, é a melhor chance que a vida está te dando de você fazer de outro jeito, ou de fazer outra coisa. Mas de exercer essa possibilidade que nós temos de sermos felizes. Porque se não, até essa questão do ego brigando, quando você quer fazer um negócio não para te deixar feliz, para o seu ego, para mostrar para os outros. Então, fazer realmente o que vai te deixar feliz, o que você acredita. Não seja dependente do reconhecimento ou do aplauso alheio. Seja dependente, aliás, não seja dependente de nada, nem de você mesmo, se puder. Mas assim, reconhece aonde você pode contribuir para você ser feliz e para o mundo. Só tem essa chance, outras não têm. Se movimente, fique em silêncio, converse com essa alma, que eu acho que vai... E sucesso é caminho garantido. Ah, adoro conversar com a Lena. A gente foi mais um bate-papo, dessa vez o tema foi sucesso. Aguardem, que é o próximo programa. Se vocês quiserem mandar dicas também do que vocês querem ouvir a Lena falar, pode mandar para mim no Facebook, pode mandar inbox, mandar e-mail no renataqueiroga.com.br que ela vai adorar conversar com vocês, né? É, eu falo já com o povo no Facebook. Vocês, muito obrigada pela companhia.